Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cris Siqueira e hoje eu vou bater um papo sobre a segunda temporada de The Witcher que estreou ontem, dia 17 de dezembro, no catálogo da Netflix. Se você perdeu todo o conteúdo feito sobre a segunda temporada aqui no canal, os links dos vídeos estarão todinhos aqui na descrição. Então, bora lá! Uma das maiores reclamações do público sobre a primeira temporada de The Witcher era a timeline de contação de história da série. Os três personagens principais, o Geralt, a Yennefer e a Cirilla, estavam em momentos e em lugares completamente diferentes. Pra quem tem uma experiência de leitura dos livros antes de assistir a série, isso é mais ou menos aceitável pela forma com que os contos do primeiro livro são entregues pro público que tá consumindo. Mas, quem tinha experiência de jogo, sentiu um pouquinho esse drama de ver os personagens separados querendo uma aventura e que eles se encontrassem logo no meio do caminho. Agora, pra galera que chegou no mundinho The Witcher direto pela série, foi realmente bem complicado de entender quem eram esses personagens, o que era a conjunção das esferas e como. E por que um dia eles se encontrariam e caminhariam juntos pelas histórias futuras desse universo de The Witcher. Nessa segunda temporada, depois de ouvir todas essas reclamações dos fãs, a showrunner já tinha anunciado que a gente teria uma timeline única em que todos os personagens estariam numa mesma missão, seguindo uma mesma história. E realmente isso aconteceu. Mas, eles só foram se encontrar de verdade no sexto episódio da segunda temporada. E é uma temporada de oito episódios, então eles demoraram mais da metade da narrativa dessa parte da história pra poder se encontrar. E eu já quero saber a sua opinião. Pra você que não gostou da timeline da primeira temporada, esse encontro acontecer só no sexto episódio foi legal ou não foi? Eu vou confessar pra vocês que eu não tive nenhum desconforto com a timeline de contação de história da primeira temporada. Eu achei super legal apresentar os três personagens com as suas motivações, os seus passados e os seus dramas pessoais antes de fazer com que eles se encontrassem. Mas nessa segunda temporada, eu fiquei torcendo insistentemente pelo encontro de Geralt e de Yennefer, principalmente. Que eram quem estavam ali separados, já que a Cirilla tava com Geralt o tempo inteiro, desde o início da temporada. E me deixou um pouquinho chateada que eles só se encontraram de verdade no sexto episódio. Tava bem ansiosa, mas depois que eles se encontraram, eu acho que fez sentido a história demorar esse tempo todo pra colocar eles juntos, porque a Yennefer ainda tinha coisas que precisavam ser resolvidas em formato solo nessa história. Não dava pra ela se envolver com o drama do Geralt e da Ciri tudo ao mesmo tempo, enquanto ela resolvia todas as questões dela com a professora, com a Tissaia, com todo o universo das feiticeiras e principalmente com o que aconteceu no final da primeira temporada. Aquela grande guerra e tudo o que ela fez, tudo o que ela afetou nessa história gigantesca. Então eu achei que no fim das contas acabou fazendo sentido. Eu vi alguns comentários aqui na Maratoxinha de pessoas que ainda assim acharam que a história tá confusa, não tá caminhando pra um lado só. A gente sabe que The Witcher vai abrir diversos spin-offs sobre o universo dos livros. Lembrando que a série não fala sobre os games, ela é exclusivamente sobre os contos e a história contada no livro pelo autor que criou essa franquia. A gente também sabe que a Netflix tá produzindo esse spin-off sobre a origem de The Witcher, que vai contar como tudo aconteceu na época da conjunção das esferas, tudo que deu origem a esse mundo que a gente conhece agora pelas mãos de Geralt, Yennefer e Ciri. Então eu acho que coisas que vão precisar ser explicadas e que não tem nada a ver com a trajetória desses três personagens, mas que ao mesmo tempo tem, porque são fatores desse universo que acabam impactando na narrativa deles, vai ser contado por fora. Por exemplo, a Netflix lançou esse ano a animação sobre o Vizemir, que é esse líder dos bruxos que aparece na segunda temporada e que tem a sua origem contada fora da narrativa dessa série principal. Vários outros conteúdos já estão sendo confirmados pela Netflix e provavelmente vão continuar surgindo ao longo dos próximos anos, porque esse universo realmente se tornou um dos carros-chefes da Netflix. Então a gente pode esperar muito conteúdo extra dessa história, mas a partir de agora eu imagino, principalmente a partir da terceira temporada, a gente vai ter mais conteúdos, mais campanhas, mais histórias e mais aventuras do trio Geralt, Yennefer e Cirilla, que finalmente se transformaram na família que todos os fãs gostariam de ver na série. Um dos pontos principais pra mim nessa segunda temporada foi o desenvolvimento das personagens femininas do universo de The Witcher. Não tô falando só de Yennefer e de Cirilla, mas a gente teve a elfa Francesca, que protagonizou cenas dramáticas durante a segunda temporada e trouxe ali o levante dos elfos, se vingando por tudo que já foi feito contra eles, por todas as criaturas, principalmente durante a conjunção das esferas. E esse é mais um detalhe que a gente vai ver no spin-off, que vem no ano que vem. A gente teve esse super destaque do núcleo dos elfos e a Francesca se tornou a líder vocal desse grupo. É ela quem guia toda a raiva e todo esse levante dos elfos contra as outras criaturas. A Tissaia se tornou uma personagem extremamente relevante na história. Eu sei que lá na primeira temporada ficou um pouco confusa essa relação dela com a Yennefer. A gente não sabia se ela gostava da Yennefer, se ela tava protegendo, ou se ela tava sendo só uma líder, professora meio chata e meio carrasca. Mas nessa segunda temporada ficou muito claro que ela tem uma paixão e um vínculo muito grande com a Yennefer e ela vai fazer de tudo, pelo menos até onde a gente sabe e percebeu nessa segunda temporada, pra proteger tanto a Yennefer quanto as ideologias que ela acredita. Que não necessariamente são as ideologias que o conselho defende. Então eu acho que pra uma terceira temporada, a Tissaia vai se tornar uma personagem extremamente relevante, tanto politicamente falando dentro da história, quanto em termos de manipulação. Acho que a gente vai ver muito conteúdo legal sobre ela ainda vindo por aí. Não preciso nem dizer como foi incrível ver o desenvolvimento da Cirila durante essa segunda temporada. Ela entendeu o tamanho do poder, o tamanho do caos existente dentro dela, como que ela pode impactar diretamente essa história que ela não sabia que ela mesma protagonizava. O tanto que ela é importante pro pai dela, que tá ali agora de volta nessa história, querendo a filha do seu lado, até porque ela é um bem super valioso. E o quanto ela é importante também pros elfos, principalmente por ter o sangue antigo. E ter essa conexão com o passado dos elfos, que, de novo, vai ser contado e mostrado lá na série spin-off de The Witcher, A Origem. Além de tudo isso, além de todo mundo querer encontrar a Cirila de qualquer jeito para si, todo mundo quer a menina Cirila do seu lado. A gente tem ali do lado dela dois protetores que atuam tanto quanto amigos, quanto família. O Geralt faz um papel de pai e a Yennefer fazendo o papel de mãe e também de tutores, já que o Geralt é um exímio lutador e guerreiro e ensina isso belíssimamente bem pra Cirila. E a Yennefer tem todo o conhecimento de magia, persuasão e diplomacia que a Cirila precisa receber também. Eu acho que na terceira temporada da série, a gente pode esperar muito fanservice pros fãs dos livros, pros fãs dos games e, claro, pros fãs da série que não consumiu outros produtos e que já está puxando os cabelos, como eu, pra ver essa galera junto andando por aí nesse universo. Outra personagem feminina que eu não posso deixar de enaltecer dessa segunda temporada é a Fringilla, que teve diversas cenas sensacionais, principalmente pra evolução pessoal, pra gente entender que nesse universo faz sentido ela ter a Yennefer como uma grande nêmesis da sua própria história e o quanto que isso empoderou a própria Fringilla pra ela entender que ela tem sim um certo domínio e uma certa liderança perto dessas pessoas que ficam apenas utilizando os poderes dela pro seu bel prazer. Então eu acho que a Fringilla também ela pode ter uma mudança de tom muito relevante pra terceira temporada de The Witcher e trazer mais um pouquinho de salpicada, sabe? De tempero pra história da própria Yennefer. Eu acho que vai ser interessante acompanhar um reencontro das duas aí na terceira temporada, principalmente se ela estiver do outro lado dessa guerra contra a Yennefer e a Cirilla e o Geralt de alguma forma. Mas eu acho que o grande arco dessa personagem vai ser entender que no fundo, no fundo, ela e a Yennefer querem as mesmas coisas. Elas querem ser livres e donas do próprio caminho e da própria história. Provavelmente isso vai acontecer muito em breve. Eu sei que tem muita gente que não curte o bardo, o Yasker. Eu sei que tem uma galera que acha ele chato, implicante. Ele é um contraponto divertido na história de The Witcher e um super fanservice principalmente pra galera dos jogos e pra quem ama RPG. Eu sei que ele é um personagem que implica bastante e que traz um alívio cômico numa série que é extremamente séria e extremamente engajada em contar uma narrativa bem densa. Mas ainda assim para quem ama os bardos e quem curte esse tipo de alívio cômico ele é um fanservice e um personagem super divertido. Então eu espero ver mais do Yasker na terceira temporada também. E eu acho que ele ganhou um espaço muito relevante nessa segunda temporada principalmente como narrador. Em alguns momentos ali as mensagens que o Yasker passou pro público que tava assistindo a série eram mensagens muito interessantes e que ficaram muito claras que estavam vindo da showrunner da série. Como por exemplo sobre as timelines da primeira temporada o quanto que ela disse que isso era relevante pro público entender quem eram os três personagens principais e depois sobre o final da primeira temporada e aquela luta contra o dragão em que ele diz que precisava ser daquele jeito sim não tinha como ser diferente já que a história aconteceu daquela forma que ele contou. Conta aqui pra mim quais foram os seus pontos altos da segunda temporada de The Witcher lembrando que muito em breve vem aí diversos spin-offs inclusive o spin-off anunciado no final da segunda temporada The Witcher A Origem que vai contar essa grande história dos elfos e sobre a grande guerra da conjunção das esferas. Conta quais são as suas expectativas pro que ainda vem principalmente a terceira temporada se você não consumiu ainda os nossos conteúdos de The Witcher aqui no canal tanto sobre a primeira quanto da segunda temporada eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição deixa o seu like se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito que muito em breve teremos vários outros conteúdos aqui pra vocês também. Obrigada por ter assistido até aqui beijos e até a próxima tchau 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 Tchau